e muita manhã eu não medirei só pegar ele para vir para a rede que gosta de uma rede não é bom não é bom não é bom você fica balançando na rede eu sempre fiquei com meu pai aqui é bom é bom aqui ó aqui ó bom nem olha ó ó ó ó ó ó ó ó O que é que está acontecendo?